Livro, caderno, caneta na mão, significa o que, meu povo? Tô aqui toda na preguiça, mas vamos lá começar mais um study log de quarentena, vamos lá? Então, galera, eu fiz aí um mapa mental sobre funções administrativas, essa parte do meio aí é o tema principal, essas partes de rosa são como se fosse um subtítulo e as partes de roxa são a explicação das de rosa, né? Um mapa mental mega simples, mas que eu consigo entender. Fiz também um resumozinho sobre funções administrativas, né? Com cinco tópicos aí. Então, continuei fazendo uns esquemazinhos, né? Um resumozinho bem básico, um títulozinho bem básico para continuar os estudos. Bom, galera, eu comecei a estudar, era umas 6h23, acabei 9h30, não estudei muito porque tava mega cansada. Sabe assim, gente, que nessa quarentena eu não tô muito produtiva, acho que porque não tenho distração, pra sair um pouco de casa, então não tô muito produtiva como eu gostaria, mas a gente tá tentando fazer o possível. Eu achei que eu ia produzir mais, né? Mentar mais em casa, mas não, foi ao contrário. Comenta aí se alguém também passou pela mesma coisa que eu. Mas, pelo menos que a gente consegue, a gente tenta estudar, né? Mentar mais em casa, mas não, foi ao contrário. Bom, galera, foi isso o vídeo de hoje, né? Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Eu tô com o olho bem inchadinho aqui, porque... Bom, galera, como eu tava falando, eu tô com o olho bem inchadinho aqui. Não sei por que esses dias tô usando óculos direto pra ver se melhora, mas eu tô acordando assim. E passo o dia assim, doendo hoje, mas deve ser alguma coisinha da vida, né? Então, se você gostou, não se esquece de deixar o like, se inscreve aqui no canal, tá bom? Compartilha esse vídeo com seus amigos e... Um beijo, até a próxima. O próximo vídeo vai ter vídeos de cenário novo, tá bom? Cenário não, um quarto novo. Um tour pelo meu quarto que eu fiz umas mudanças. Vou dar um spoilerzinho aqui, ó. Pode não parecer, mas tá diferente, tá bom? Então é isso, um beijo. Fui!